E hoje ele é o som dele em Tengu, de Kimetsu no Yaiba, Lua Superior 4 de Marquinhos. É isso aí galera, tossei muito longas. Bora lá que fala é a dama. E o que que fala com a Gabi, mano? Bora então galera, pra esse som não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ative seu sininho aqui. Isso aí galera, vem fazer parte da tropa aqui e também lá no Discord, servidorizando o Discord. Notifica tudo pra vocês, link tá aqui embaixo, não perca tempo, tá ligado mano? Que a gente quer você lá, quer trocar ideia com a gente e tudo mais. Vai lá e lá também notifica vídeo novo, live, short, aba comunidade. Tudo que a gente tá fazendo lá tá notificando, beleza? Então é isso aí mano. Ah, e segue a gente também lá no Insta. Link tudo na descrição, não perca tempo. Bora sim, bora opção? Bora lá. Então é isso. É, unidos no castelo infinito, por hora em dele. Três, mores de desespero, agora eu sinto a flor da pele. Foi graças a que ocorre que achamos a vila. Dos ferreros, vamos deixá-los sempre. Eu desafio, não pode ter um amanhã. Essas foram as ordens dadas pelo amor. Vou zoar, não pare, não me toque. Sua velha, loucidade é forte. Ah não, eu fui decatado. Então, faz feio minha morte. Então vou ir para longe de pilar. Já não sei que não. Eu ando com muita raiva. Com o Cotter tamo separado. Me chamo Caracu. É um ano muito relaxado. Então Cotter novamente. Vemos que se surpreende. Paisento sou eu. Conta a tristeza em minha frente. Cotter só. Cotter só. Cotter só, por que agora eu tô aqui. Cotter só. Cotter só, me chamem de Uragui. Finalmente alguém na história, ainda não vou te compreender. Parabéns pelo garoto, descobriu nosso poder. Eu sou ativamente fraco, então desisti. Ah, ah, isso me deixa triste. Pra que eu creio que te ensurdeço? Ei, pra que tanta gritaria? Ah, eu vou te dar soma e uma. Bola sangrenta de alegria. Menino, siga, grito, guitarra, acontecendo. Com tantas cicatrizes, por descer não tá. Entre trofões, que tu ainda faz. Vermo que vocês são fracos demais. O pé de fato é claro, não morrerá. Fraco, fraco, vou te matar. Bela intuição. Quando com uma marca na testa. Sua espada mudando. A vermelha, a cor dela. Que memórias são essas? De uma salta, o que está? A rispada é daquele que faz se matar como um sonho. Sentimento, senta de emoção. Você dentro, só pra começar a transmissão. O filho do ar, uma tristeza. Basta na minha cabeça. Alegria, relaxando. E o ódio, não esqueci. Olha o que era. Nossa, olha. E o ódio, não esqueci. O garoto fica o rápido E como o sol está a dançar Vou desmagar no chão Procure a rota emoção Achou mas veja que não pode cortar ainda não Selvagens que irritam doses rancor e hostilidade Nada além de ódio Aqueles que se banham em maldade Trazer o mais forte que tem, Zorracutem Trata águas de madeira do sol agora é emergente Seu merdinha malvado, não gosto do que estou fazendo Você quer tormento fraco, tentou cortar um pequeno Isso é purem, justiça você é um covarde Trago isá, tacando conforme os tampones matem Resumida, chaco raiva Fala na boca, vagabona O que é isso? O que é isso? Seu tempo tá acabando Eu odeio humanos De nada adiantar Aparece a marcar Todos humanos vão Um dia eu vou acabar Para de vir Atrás de mim Me diz pra que, pra que tanto ódio Eu disse pra não seguir Não atormentei o dócil Então desce de garoto o sol Já tá chegando o ar Vai correr atrás de mim Sua mão queimando o ar Tá do meu fim chega mais em prau Porque Finalmente um ânimo Alcançou o sol Sentimento Tudo até você Mas você tenta Pra começar a ver o sol E eu voando a tristeza Quando você na minha cabeça Alegre Eu rachando Meu ódio Nossa mundo Olha Meu ódio 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 Nossa Mano Que isso? Que negócio Ficou mano Uma agressividade Que mano Tá ligado? Peguei spoiler aí Que eu acredito Eu acho que você sabia Da Nesco Consegui alcançar o sol Que aí ela Entendeu? A gente não chegou nessa parte Ela veio surpreendendo muito a gente Sim A gente ainda tá no filme do Rengoku Mas como a gente já pegou muito spoiler De outros raps e tudo mais mano Então a gente já sabia sobre isso Né? Então a gente tá muito animado Pra começar a assistir em live Com gostei Entendeu? Então não esquece mano Segue a gente lá no servidor do Discord Que é lá provavelmente Que vai notificar Fechou? Por mais que a gente poste aqui Na aba comunidade Lá é 10 vezes melhor Tá ligado? Porque lá você vai ter entretenimento Diretamente com a gente Da ideia e tudo mais Fechou? Então mano Sobre essa música Pô Eu não tinha visto O Lua Superior 4 ainda não Também Não sabia nada Nada, nada, nada Sobre ele Né? É igual que com o tempo Vai passando o anime né? Vai vindo vários Então mas Era pra aparecer ele Primeiro que o Super O Lua Superior 3 O 2 e o 1 Aparecendo vários Entendeu? E aí apareceu ele Não, eu sei Ó, já apareceu o 6 O 5 O 4 Agora que é ele né? Mas antes dele aparecer Já tinha aparecido já o O 3 Que é o Akasa Que o Akasa que mata o Hengoku Lembra? Entendeu? Já apareceu o 3 Que é o Ex-Príncipe Ou Príncipe Sei lá Mas tem tantas luas Misericórdias Entendeu? E o Lua Superior 1 Que é o cara mais foda lá Que é um dos irmãos gêmeos Esse cara tá brotando do nada Entendeu? Não, se já apareceu o 6 Isso literalmente vai ter os abaixo Que cada vez mais forte É o básico Nossa, mas estamos empolgados Para assistir gente Estamos muito atrasados no anime A gente tem muita coisa para assistir ainda É verdade mesmo Se vocês quiserem Estão pegando mais spoiler Porque a gente não tá tendo um tempo ainda Para estar correndo lá assistir com vocês Né? Mas, mano Vamos fazer o seguinte Vamos marcar de assistir com vocês aí Normalmente nos finais de semana E aí a gente ver o que dá Fechou, mano? Então, galera Curtiram o nosso Marquinho Primeiramente Marquinho Arrasou No beat instrumental Arrasou demais, tá ligado? E o beatzinho, mano Não, e você vê Será que tem participação de mais alguém? Entendeu? Mano, eu não vi lá na descrição Nossa, mas ele muda Não, Marquinho tem essa Marquinho, Enigma, Enel Os caras conseguem fazer uns tom Só... O... O... O Lucas aí tem o Henrique Mendonça Os caras conseguem mudar a voz Tipo, cara Graticamente Os caras tem que ter muito Entendeu? Os caras tem timbre, né? Então, os caras é foda Entendeu? Galera Marquinho, primeiramente Tá foda demais Som arrasou Entendeu? E galera Se estão curtindo Não esquece Se inscreve no canal Ative o sininho E vem fazer partida da torta Para você também, fechou? E chegamos, gente É o 40k 40 Estamos logo a Roma 50 Graças a vocês Obrigada de coração Estamos muito felizes Só ele E logo vamos fazer uma live Agradecendo a vocês Tá bom? É, isso aí Aqui mesmo no Youtube Também lá na Roxinho Entendeu? Então galera... Até ruim Até ruim Nem eu sabava disso Mas é isso galera Mano, muito obrigado Por quem chegou até aqui E ó Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Atrás de mim Me diz pra que Pra que tanto ódio Eu disse Pra não seguir Não Atomentei o dócil Então dê Se de garoto o sal Já tá chegando Vai correr atrás de mim Sua mãe queimando Eu não quero